Teve uma vez que eu recomendei um western para um amigo e ele me respondeu falando que tinha detestado o filme, falando que achou ele extremamente arrastado e que não esperava que os filmes de Velho Oeste fossem dessa forma, arrastados e lentos, o que na verdade é um erro que muita gente comete quando acha que só porque um filme tem armas, ele é sobre armas e na verdade a essência do próprio Velho Oeste, que principalmente cresceu muito ali no Sérgio Leone, ele não é sobre armas, é um filme sobre pessoas, é um filme sobre solidão, é um filme sobre vingança e raramente é realmente um filme sobre armas e as pessoas realmente se confundem quando vão falar isso sobre cinema e quando vão falar sobre Velho Oeste. Normalmente o bom western ele trabalha muito com tensão, tensão que a gente vê em vários filmes sensacionais, como por exemplo Os Pássaros do Hitchcock, é um filme que consegue construir uma tensão gradualmente em cima de você em uma cena que não tem absolutamente nada. Por exemplo, a cena inicial de Bastardos e Inglórias é uma cena que as pessoas estão simplesmente sentadas, conversando, e ele gradualmente constrói uma tensão, ou talvez no Onde Os Fracos Não Têm Vez, na cena do Poço de Gasolina, em que eles estão parados simplesmente conversando e a trilha sonora vai crescendo gradualmente, você não sabe onde vai chegar, é aquele ritmo lento. E na verdade o western é sobre isso tudo, é sobre a tensão, é sobre o crescimento gradual, e é algo que a gente vê maravilhosamente bem no westernado, que é um jogo sobre Velho Oeste, só que ele consegue carregar os melhores conceitos do gênero. Ele tem uma trilha sonora completamente maravilhosa, ele tem gráficos extremamente bonitos, ele consegue criar essa tensão em você, realmente te dá um certo motivo para poder pegar na arma e ir atrás de vingança. Eu vou falar muito pouco sobre o próprio jogo do Westerados, que eu acho que ele é algo um pouco além de um simples jogo em si. Ele carrega as melhores essências de um gênero, e é algo muito difícil de fazer, porque Velho Oeste, por mais que seja um tema bastante abordado, ele está fora de moda há alguns anos, e a gente não tem tantas referências bacanas dele, tanto em cinema ou qualquer outra coisa feita. Em essa alva, algumas exceções, claro, como Red Dead Redemption e outros jogos sobre Velho Oeste que são muito bons, mas eu acho que o Westerados dá um passo além nessa questão de ambientação. Sobre a questão do gameplay, sinceramente, eu acho que isso não importa, eu prefiro gastar os 3 minutos desse vídeo falando um pouco sobre o próprio conceito de Velho Oeste, que é tão maravilhosamente bem apresentado em Westerado. E eu vou deixar para você descobrir as coisas desse jogo. É um jogo gratuito que roda direto no navegador, e o link está aí no YouTube. Eu vou concluir esse vídeo com uma cena do Westerado, se você ainda não está convencido de jogar. Você tem que jogar Westerado. E você tem que jogar Westerado, e você tem que jogar Westerado. E você tem que jogar Westerado, e você tem que jogar Westerado. Westerado, e você tem que jogar Westerado. Westerado, e você tem que jogar Westerado.